Belo Horizonte está em alerta contra a dengue. A prefeitura anunciou hoje um investimento de 16 milhões e meio de reais para colocar em prática novas ações ligadas à doença. Autoridades de saúde pedem a ajuda da população para conter a proliferação do mosquito transmissor. Quase 90% dos focos estão dentro de casa. A reportagem de agora é de Luiz Casoni. Belo Horizonte registra uma explosão de casos de dengue. São 947 confirmados. As regionais que concentram os maiores números são Barreiro, Nordeste, Venda Nova, Oeste, Noroeste e Centro-Sul. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a capital está no chamado período pré-epidemia, sob a ameaça da circulação do sorotipo 2 da dengue. Diante do risco, a prefeitura anunciou novas estratégias para o combate à doença. Nós estamos prestes a formalizar, do ponto de vista científico, o número de casos que condiz com uma epidemia. Isso é diferente de decretar emergência em saúde. O decreto de emergência em saúde, como foi feito pelo governo estadual, ele atende a questões que tangem agilizar as aquisições, os processos de compra e as contratações, o que hoje não é uma necessidade do município de Belo Horizonte. É por isso que isso não foi optado. Se o cenário mudar e necessário formos, a gente vai lançar mão de um decreto de emergência em saúde, mas não é o momento. Entre as medidas estão o funcionamento de seis centros de saúde aos fins de semana, a contratação de 600 profissionais e a abertura de dois postos de atendimento às arboviroses para pacientes com sintomas. Esses centros de saúde vão funcionar aos sábados e aos domingos, durante todo o dia. E esses centros de atendimento à dengue receberão pacientes tanto para hidratação oral quanto para reposição volêmica venosa e dali serão transferidos para a nossa rede hospitalar caso necessário. A assistência médica à população também será ampliada com a abertura de leitos em hospitais que atendem pelo SUS. O prefeito Fuad Noman autorizou um investimento extra de 16 milhões e 500 mil reais somente nessa fase do plano. Envolve a contratação de novos profissionais, envolve a contratação de mais insumos, envolve o pagamento para leitos hospitalares, transporte, aquisição de insumos para os testes de laboratório, que agora o Belo Horizonte passará a coordenar esse processo, não mais depender completamente da FUNED como até então vimos fazendo. E ainda assim nós temos um anúncio que foi feito tanto pela Secretaria Estadual de Saúde quanto o Ministério da Saúde de um aporte extra de 3,2 milhões de reais que estamos esperando que seja concretizado nos próximos dias o repasse desse valor. Outra ação é o uso dos drones. Desde 2019, o equipamento é usado para o monitoramento e detecção de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e para a dispersão de larvicidas em locais onde há água parada. Fundamentais na guerra contra a dengue são as medidas individuais. A Prefeitura tem um canal para a população denunciar quem não está cumprindo a obrigação. As nossas equipes de vigilância, elas visitam os domicílios, nem sempre são recebidas. A fiscalização que a Secretaria de Políticos Urbanos passa então nos horários não úteis, né, para tentar acessar essa população que talvez estaria trabalhando, a casa estaria vazia e agenda uma visita dos nossos fiscais. Se ainda assim não acontecer êxito na nossa equipe entrar para eliminar os focos dos mosquitos, a gente conta, né, com ações judiciais, com todo o aparato da Procuradoria Geral do Município que está aí para nos apoiar e a gente pede que a população inclusive nos auxilie dando informações. É o portal da Prefeitura, é o aplicativo BHAPP e é o telefone 156. 87% dos focos identificados de proliferação do mosquito estão dentro das casas, principalmente naqueles vazinhos de planta, naquelas, nas calhas que ficam acumulando água ou naquele lixo, naquele inservível que não foi recolhido. Então a atitude de cada um em cada casa individualmente vai influenciar no coletivo.